Olá, eu sou a Karina Miller, chefe nutricionista e estou aqui na feira de produtores locais na Union Square em Nova Iorque. Quero mostrar para vocês como uma feira de produtores locais e orgânicos pode ser bem sucedida e muito interessante. O melhor dessas feiras é que você pode comprar e trocar ideia ao mesmo tempo com a pessoa que está te vendendo. Ele te conta o porquê que aquele produto é tão especial ou porquê que essa maçã é tão cheirosa. Apesar dessa feira aqui em Nova Iorque não ser exclusivamente orgânica e sim de pequenos produtores, eu acho muito importante deixar claro aqui porquê que é tão melhor consumir produtos orgânicos. Primeiro, porque a gente não vai estar contaminando os nossos organismos com venenos, ou seja, agrotóxicos. Segundo, a gente também não vai estar contribuindo para a poluição do meio ambiente. Quando a gente não consome produtos orgânicos, a gente consome produtos convencionais. E esses produtos convencionais, eles são cultivados com agrotóxico e defensivos agrícolas que poluem os nossos solos, os nossos rios e os nossos mares. Nós, consequentemente, os peixes, que vão estar carregados de metais pesados e todos esses poluentes são altamente cancerígenos. Então, além da gente conseguir proteger o meio ambiente, a gente vai estar protegendo o nosso organismo. Então, pense nisso a próxima vez que você for consumir produtos convencionais. Obrigado. 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 Obrigado.